E aí pessoal, hoje eu vou falar sobre uma série nova da HBO Max chamada Círculo Fechado ou Full Círculo, que é uma série de investigação e suspense que eu gostei bastante e que já tem dois episódios dos seis totais que vão ser nessa temporada. A série tem uma narrativa confusa, fragmentada, mas num bom sentido. Faz com que a gente realmente não saiba o que está acontecendo de verdade. A história vai começar com o enterro de alguém que faz parte de uma família meio mafiosa e essa família vai orquestrar o sequestro de um menino que é de uma outra família rica, de um chefe de cozinha que é bem famoso. A gente não sabe durante esses dois episódios qual é a relação que essas duas famílias têm. Também vai entrar nessa história uma policial que também não obedece muita ordem, ela é um tanto quanto confusa, mas ao mesmo tempo ela vai ter contato com alguns personagens que fazem parte do esquema do sequestro. O sequestro vai dar completamente errado e é a partir daí que a gente vai ter a noção do que está acontecendo na história. E a coisa mais estranha que dá nome à série, que é o Full Círculo ou Círculo Fechado, é que eles fazem um círculo no meio do Central Park que tem a ver com questões de uma dessas famílias. A gente não sabe realmente qual é a ligação que essas famílias têm, mas isso tudo está ligado a algo que aconteceu no passado. Isso por informações que a HBO deu para nós. Então é uma série que a gente vai ficando super confuso. Eu vou ter que falar alguns spoilers agora para poder explicar detalhadamente esse episódio 1 e episódio 2. Se você não gosta de spoiler, pode curtir a série que eu recomendo que ela é bem legal. Para quem não tem problema com spoiler a partir de agora, então eu vou falar algumas coisinhas que vão acontecendo para que a gente tenha uma ideia e para quem já assistiu também poder comentar. Então uma das famílias tem negócios escusos e tem um dos seus membros mortos. Eles vão começar a planejar uma vingança, mas a matriarca da família acaba indo falar com um líder espiritual que dá a foto dessa família e indica o alvo para que esse adolescente seja sequestrado e seja morto e talvez tenha alguma relação também com outro personagem que vai aparecer depois. Mas em princípio esse intrincado de coisas começa a acontecer e eles começam a planejar realmente como eles vão fazer esse sequestro. E essa outra família que é rica e que tem ligação com esse chefe de cozinha tem um adolescente que passa perdendo, entre aspas, os seus tênis e os seus celulares. Acontece que quem estava pegando os celulares desse menino é um outro rapaz, mais ou menos da mesma idade e que vai ter um papel muito importante nesses primeiros dois episódios. Esse rapazinho vai entrar em contato com o alvo do sequestro para devolver o tal do celular. Ele parece ser alguém meio ficcionado por uma pessoa que é famosa, pelo menos através do seu avô. Eu sou o Júlio Kolbej, não esquece de dar um like no vídeo e curtir o canal. Então esse rapazinho vai se encontrar com um rapaz que seria alvo do sequestro e acidentalmente eles acabam trocando de lugar e quem é sequestrado não é o filho da família rica e sim esse rapaz desconhecido que até então a gente não sabe quem ele é. Obviamente que a outra família não percebe que está sequestrando o rapaz errado começa a fazer contato com a família rica para fazer uma troca de dinheiro e dá um valor bem estranho porque seria o valor de pi, 3 vírgula, tarará, tarará, tarará e realmente isso começa a ficar um tanto quanto confuso mas a gente percebe que esse número aí tem uma ligação com o círculo obviamente que vai ser feito lá no Central Park e que tem alguma coisa mística nas crenças aí dessa família mafiosa em relação àquilo ali eles parecem meio que tá fazendo uma vingança mas a gente ainda não tem certeza é claro que deve ser algo que tem a ver com coisas que foram feitas no passado mas nada fica super claro nesses primeiros dois episódios a família rica percebe que seu filho chega de volta em casa mas eles continuam negociando para tentar salvar esse rapaz desconhecido aí porque os sequestradores mandam um vídeo cortando o dedo desse rapaz a coisa começa a ficar super confusa porque dois dos rapazes que estão entre os sequestradores eles não queriam estar ali e um deles entra em contato com essa policial que é totalmente fora das regras e também a namorada de um dos sequestradores faz contato com o seu irmão e diz que eles vão tentar salvar esse rapaz então eles fazem a troca do rapaz por um manequim que acaba levando um tiro na cabeça e então o rapaz ele continua vivo mas realmente a gente não sabe quais são as coisas que estão acontecendo nos detalhes, quais são os motivos que levam essas famílias a se encontrarem e o que essa família de mafiosos aí está tentando fazer com a outra esse chefe de família já é um cara mais velho interpretado pelo Dennis Quaid e isso aqui é uma coisa muito sensacional nessa série que todo o elenco é sensacional então o Dennis Quaid deve ter feito algo no passado ou talvez o seu irmão policial que também é mencionado assim bem rapidinho e essa história super confusa faz com que a gente fique preso o tempo todo para tentar descobrir as coisas que estão acontecendo ali quais são os motivos também tem uma cena que eu achei bem estranha que o personagem do Dennis Quaid está jogando xadrez com outro velhinho que está lá no Central Park e ele acaba sofrendo um ataque cardíaco meio no final não sei se isso tem a ver com o ritual lá que eles estão fazendo para purificar a sua família para limpar a sua barra e que os negócios vão ir para frente da família dos mafiosos e essa família aparentemente que não é de mafiosos deve ter alguma coisa que eles estão escondendo alguma coisa que tem a ver com o personagem policial mais antigo que foi expulso da polícia então tem muitos mistérios assim que eu achei bem interessantes que não foram resolvidos nesses dois primeiros episódios e me chamaram bastante atenção então também a gente fica em dúvida realmente quais são as verdadeiras intenções da família mafiosa que eles estão fazendo algo meio místico isso com certeza mas é algo para recuperar alguma coisa lá do passado a relação deles não foi explicada agora e que vai ser provavelmente nos próximos episódios então nesses dois primeiros episódios ficaram muitas perguntas em aberto e essa é uma coisa que eu curto bastante quem é a família do chefe ali né que é a família rica o que eles tem no passado que possa ligar a essa outra família de bandidos também porque tem uma relação ali que não dá para saber exatamente o que o personagem do Dennis Quaid fez lá no passado mas talvez ele não seja tão santo assim como ele aparece porque a forma com que ele conseguiu o dinheiro para pagar o resgate foi com a máfia dos cassinos ali então existe algo assim bem diferente também na família dos brancos na família dos ricos então a gente não deve apostar assim numa dualidade de um lado só ser do mal porque aparentemente ali não tem gente boa na história de lado nenhum outra questão que ficou em aberto então quem é esse rapaz é que trocou de lugar com o guri rico que seria o alvo do sequestro a gente não tem nenhuma pista sobre ele como ele ficou vivo provavelmente também vai ter alguma resposta nesse sentido e também os dois rapazes né que ajudaram ele a escapar que provavelmente também vão entrar numa enrascada eles vieram de outro país e tiveram os seus passaportes confiscados ali por essa máfia que está tentando sequestrar o rapaz então é uma série que eu curti bastante super confusa dá para ver até pela minha narrativa aqui que não é uma série tão fácil assim de entender mas vale bastante a pena para quem gosta dessa questão aí de suspense, mistério, investigação e eu curti bastante recomendo que vocês assistam para quem gosta desse gênero se vocês já assistiram né comente aqui embaixo o que vocês acharam se também foi tão confuso assim no começo e depois as peças começaram a se encaixar então eu meio comecei a entender mesmo lá pelo meio do segundo episódio então se vocês assistiram e o primeiro acharem confuso que nem eu achei não desistam que vale a pena escreva aqui embaixo a sua opinião sobre essa série um abraço e até o próximo vídeo